A vítima foi alvejada com diversos disparos de arma de fogo, calibre 9mm. Ele estava aqui na esquina da rua, nas proximidades de um colégio eleitoral, quando indivíduos em um veículo prata passaram e encontraram ele. Ele já estava sendo possivelmente procurado pelos grupos criminosos rivais. E quando encontraram aqui no local, ele então empreendeu fuga, mas recebeu diversos disparos e veio morrer aqui na esquina da rua praticamente. Foram disparos calibre 9mm, pegaram tronco e cabeça. Além dele, o irmão recebeu um disparo hospitalizado, mas uma menina de 15 anos que também estava no local também recebeu um disparo, mas passa bem, está hospitalizada, em virtude desse ataque aqui, que nada tem a ver com situação eleitoral em primeiro plano. O fato aqui é a execução, em virtude de disputas entre grupos criminosos, que já vem ocorrendo aqui no bairro Niterói, só que eles utilizaram o subterfúgio do dia de eleição para encontrar o algoz e efetuar essa execução.